Minha mãe, se hoje eu pudesse escolher uma pessoa para abraçar, sem dúvida seria você. Queria poder tocá-la, sentir seu abraço apertado, mesmo que por um breve instante. Sinto a falta de seu carinho de mãe com aquela certeza de ser o meu porto seguro. Te amo pra sempre. Com carinho, Francisco. Mãe, minha rainha, nesses tempos difíceis, sinto mais falta do que hoje não posso lhe dar, nem receber, o seu abraço. Que possamos estar sempre conectados, mesmo distantes, e que em breve possamos ao menos nos ver. Com carinho, André. Queria abraçar a Ana Paula, o Leonardo e o Claudemir. Com carinho, Charlize. Meu pai é a pessoa que eu mais queria abraçar. Com carinho, Luize. Minhas amigas, Eric e Natália. Sempre estamos uma ao lado da outra, nos apoiando, aconselhando, rindo, chorando. É um vínculo pra vida toda. Vamos superar um momento difícil para o quanto antes estarmos juntas de novo, e podermos dar um abraço bem apertado. Com carinho, Nayane. Saudade de abraçar todos. Deixo meus dias mais felizes, mesmo em aulas online. Com carinho, Prof. Josiane. Minha família. Sinto saudades. Amo nossos momentos juntos. Amo vocês. Com carinho, Luana. Queria abraçar Matias, Vitória, Renata e Igor. Saudade das alunas Renata, Caroline e Laura. E da querida Prof. Andréia Miranda. Com carinho, Prof. Paulo. Minha amiga, Caroline. Ela é o melhor presente que Lages me deu. Se tornou a irmã que eu não tive. Sempre me ajudou e soube ser minha família quando eu estava longe da minha. Agora ela continuou morando em Lages e eu voltei para minha cidade. Mas nunca perdemos o contato. Com carinho, Glaze. Minhas amigas Fabriele e Mariana. Eu tenho muito carinho por elas. Muito apego. Uma conexão que eu sinto tanta falta. Elas têm um coração lindo, repleto de ternura, que me transmite amor, paz e felicidade. É muito bom tê-las ao meu lado desde o primeiro momento em que apareceram em minha vida. Com carinho, Klaus. Minha amiga Lina é muito importante para mim. Queria muito a sua companhia e um abraço. Com carinho, Bruna. Saudades do meu irmão. Ele é a melhor herança que meus pais me deram. Logo estaremos juntos. Com carinho, Jéssica. Meus amigos Kaliane, Carolina, Tainar e Moacir são essenciais, pois sempre estavam com um sorriso no rosto e prestando suporte, não só no curso, mas no pessoal também. Não vejo a hora de poder revê-los pessoalmente na faculdade e ver que realmente estão bem. E tudo voltou ao normal. Com carinho, Josimar. Dandara e Débora são minhas melhores amigas. São meus amores incondicionais. Amo muito vocês. Sou imensamente grato e estou com saudades. Com carinho, Joseph. Estou sentindo muita falta de abraçar meus pais, Jorge e Marlene. São meus exemplos de respeito, cumplicidade e perseverança. Com carinho, Vivian. Minha avó Eloir. A minha avó foi fator importante na minha vida. Ela me criou. Morei com ela até meus 29 anos quando casei. Ela me proporcionou parte de tudo em minha vida. Dizer que hoje sentimos falta de estar juntos, mas que essa ausência é necessária para que possamos ficar mais anos juntos. Com carinho, Diogo. Minha mãe. Ela é meu porto seguro. Minha inspiração. Meu exemplo de força e determinação. Meu amor. Meu tudo. Este ano fará 92 anos. Cheia de vida usando Skype para falar com filhos, netos e bisnetos. Te amo. Se cuida para juntas comemorarmos os 100, 110, 120. Com carinho, Profile. É com ela que eu divido a casa, as frustrações e as alegrias de morar longe dos pais. Te amo. Com carinho, Kimberly. Meu tio, o qual eu considero um pai por toda a ajuda que me deu. E meus dois melhores amigos, Mário, Thiago e Jonathan. Com carinho, Guilherme. Minha família querida. Eles são tudo para mim. Sempre me apoiaram. Eu sinto muita saudade. E é muito difícil estar longe. Ainda mais nessa situação. Eu penso neles todos os dias. Espero que tudo isso passe para a gente poder se ver logo. Com carinho, Natália. Minha sobrinha Cecília. Uma criança feliz. Vai ser um adulto capaz de construir um mundo melhor. Com carinho, Darlan. Minha irmã, Maria Eduarda. Ela mora lá no Rio Grande do Norte. Bem longinho. Saudade dela. Sinto sua falta todo dia. Com carinho, Gabriel. Meu melhor amigo, Gustavo. Tu és meu potinho de luz. Quando me sinto perdida, Tu ilumina meus caminhos. Me fala as verdades. E principalmente, me dá ânimo e coragem para continuar sendo a pessoa que sou. Sou grata por conhecer você. Por poder dividir minha vida com a sua. Com carinho, Renata. Celso e minha irmã Arcelei. Com ela, aprendi determinação e princípios da equidade. Calma e paciência. A experiência da oração e a fé. Luiz e minha irmã Arceleide. Minha irmã é meio minha mãe. Meu porto seguro. São referências de vida, de carinho, de experiência, de formação. E com eles, abraço a família inteira. Com carinho, Arceloni. Minha vozinha querida. É uma mulher forte e batalhadora que já passou muita coisa nessa vida. Mas que sempre tem um sorriso no rosto. E uma boa história para contar. Faz o melhor café que já tomei e eu não consigo descrever a saudade que sinto dela nesse momento. Com carinho, Sheila. Meu irmão Rafael. Estou com saudades de poder te abraçar. Amo você, maninho. Com carinho, Jéssica. Minha mãe é a Denilda. Ela é minha inspiração. Eu vim de Rondônia e ela sempre me deu força para continuar e não desistir. Com carinho, João. A pessoa que me deu a vida. Essa é a pessoa mais importante da minha vida. Não posso estar dando aquele cheirinho, aquele abraço. Eu amo ela e digo para que fique calma. Que logo tudo isso passa. E vamos estar juntas logo. Com carinho, Maria Eduarda. Joaquina é minha avó materna. Ela é todo meu espelho enquanto mulher reivindicadora de direito e força. Espero logo estar contigo e tirar todo o atraso deste tempo que estamos distantes. Com carinho, Prof. Viviane. Minha sobrinha, Ana Luísa. Temos uma conexão enorme e nos entendemos super bem. Temos nossos momentos de zoeira, mas também sabemos ser sérios e fazer as coisas certas. Sinto sua falta nesse período de quarentena, pois passávamos todos os domingos juntos e já fazem dois meses que não temos mais esse contato físico. Com carinho, Igor. Meus amigos Juliana, Matheus, Bárbara, Maiana, Keila e Lilian. Sinto muita falta de todos. Com carinho, Murilo. Minha mãe, Rita. Ela é a pessoa mais importante da minha vida sem dúvidas. Com carinho, Atilho. Minhas amigas Jaqueline, Aileen e Paula. Saudades de estarmos juntas. Amo vocês. Com carinho, Evelyn. Minha filhada, Luísa. O motivo que veio ao mundo para minha família se unir ainda mais. Com carinho, Rafael. Minha amiga Bianca. É o significado de amizade. Quando senti que estava sem chão, ela se dispôs a me ajudar, me reerguer. Assim como vibrou comigo nas minhas maiores conquistas. Sou grata por tê-la. Com carinho, Gabriel. Minha mãe e meus irmãos. Eles são tudo para mim. E nesse dia mais do que nos outros, eu gostaria de abraçá-los bem forte. Com carinho, Jesse. Meu filho Vinícius. No dia do abraço, é ele a pessoa que eu mais gostaria de poder abraçar. Com carinho, Regina. Minha família. Se eu pudesse, abraçaria minha mãe. Faz sete anos que ela faleceu. Mas tenho meu pai. Ele está isolado. E meus irmãos. São eles que se eu pudesse, abraçaria agora. Essas são as pessoas que se eu pudesse, abraçaria agora mesmo. Com carinho, Prof. Dirlei. As amigas que a enfermagem me deu. Gostaria de estar pertinho delas. Jaqueline, Eduarda, Bianca, Vitória e Giovana. Com carinho, Maria Tereza. Gostaria de dar um abraço virtual em meu pai, que mora em Florianópolis. Com carinho, Prof. Fabiana. Meus colegas da América Latina. Eu gostaria de abraçar Célia, Paola, Marcela, Alcides, Pedro, Alicia e Eduardo. Me ensinaram a ver o mundo como uma grande comunidade e cheia de pessoas que se importam com as outras. E que a solidariedade é o que nos torna humanos. Com carinho, Prof. Ricardo. Minha neta Ana Luíza falando no celular com a tia bisavó. Essa imagem pra mim retrata fortemente essa pandemia. Com carinho, Prof. Magali. Caroline Renata. Ganhei de presente essas irmãs maravilhosas, companheiras, verdadeiras e amorosas. Vocês moram no meu coração. Com carinho, Laura. Daniela e Kelly. Amigas que a profissão me trouxe, mas que há dois meses não consigo abraçar. Me apoiam em todos os momentos. Com carinho, Prof. Nayara. E Dila. Minha amiga, minha irmã. Logo estaremos juntas novamente. Com carinho, Vitória. Minha irmã, Andreana. Ela é minha conexão de alma. E como tem essa questão do coronavírus, minha irmã não pode vir pelo risco de contaminação. Então eu sei que ela precisa de nós. E eu preciso dela. Sempre fomos muito companheiras. Amigas, cúmplices. Com carinho, Prof. Andréia. Saudades dos que tenho a felicidade em dizer que são minha família também. Pessoas de abraços incomparáveis. Rafael, Caroline e Laura. Com carinho, Renata. Minha melhor amiga, Jadna. Ela representa todos os meus amigos. Eu gosto muito de abraçar eles. Sempre fui a que mais abraça do grupo. Sempre que eu chego, eles já dizem. Lá vem ela abraçar a gente. Eu sinto muita falta disso. E medo de não poder fazer mais isso também. Com carinho, Prof. Luana. Meu afilhado Pietro. Que tudo isso passe logo. Para que possamos nos abraçar bem forte novamente. E demonstrar a nossa união, afeto, respeito e força. Espero em breve estar juntinho com você. Vendo seu sorriso. E acompanhando seu crescimento. Fique bem. Amo você. Com carinho, Patrícia. 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 Legenda Adriana Zanotto